Essa é uma das ferramentas mais fortes que eu vejo pra você alcançar objetivos, né? Eu usei essa ferramenta muito, mas muito. Eu usei tanto essa ferramenta que ela basicamente já tá bem dentro de mim já. No Hunter Cat anterior, foi muito massa o Hunter Cat anterior. Foi muito legal as experiências que a gente pôde trocar ali e fazer essa coisa. Fazer essa coisa acontecer e no Hunter Cat anterior foi mais pra você, né? Um Hunter Cat, dois Hunter Cat anteriores, foi mais pra englobar a família, legado. E o Hunter Cat da semana passada foi pessoal, né? E hoje, bom, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem fez algum tipo de visualismo? Vamos fazer um... Caracas, que massa. Hoje vai ser massa. Quem fez... Deixa eu só perguntar aqui. Porque, na verdade, isso é o nosso grupo aqui, né? É muito interno aqui o que a gente tem feito. Quem fez algum tipo de visualização do que a gente falou na quarta-feira passada? No nosso Talk Hunter da quarta-feira passada. Algum tipo de visualização, algum tipo de treinamento daquela... Ah, a Nadinájina tá aí, que legal. Oi, Nadinájina. É... Quem fez algum... Ó, a Diana falou que fez. Show de bola, Diana. Falou que fez. A Marcela também falou que fez. Olha que massa. Robson também. Caracas, olha, vocês que fizeram... É... Treinaram a visualização. Hoje, essa técnica que eu vou mostrar pra vocês... Ela fica muito... Mas muito potencializada. Ó, a Nadinájina feia. Ana Cláudia. Caracas, galera. Vocês estão... Vocês estão colocando pra prática mesmo, né? Não é aquelas lives ou aqueles cursinhos de final de semana que você vai lá e não coloca essa parada. Simplesmente não faz, né? Assistir por assistir. Eu costumo falar que estou a fazer diariamente. Marcela, uau. Paula, eu fiz. Gente, que massa. Hoje, se vocês já conseguiram sentir resultado fazendo visualizações que a gente faz bem... Visualizações abertas, como a gente fez na quarta-feira passada. Hoje, a gente vai fazer o Mira Laser. É... A técnica de hoje... Caracas, eu estou muito entusiasmado. É... É porque realmente essa técnica foi muito forte pra mim. Vocês vão perceber... É... De acordo com o que você vai colocando essa técnica no constante, deixar no hábito... É... Eu perguntei na quarta-feira passada alguns objetivos. E eu vou começar falando... Do porquê a gente tem esse Talk Hunter hoje. Olha só. Muitas vezes, durante essa minha caminhada de estar conversando com pessoas, estar trabalhando pra que vocês possam chegar... Sair de um ponto A, chegar no ponto B, mas chegar no ponto B de verdade. Não ficar... É... Por muitas vezes... Inclusive, isso aconteceu muito aqui no Talk Hunter da quarta-feira. Eu pergunto assim... Ah, beleza. Quais são os seus objetivos? Os objetivos que eu escuto muito... A maioria... Se não... Quase todos... É... Por exemplo... Ganhar mais dinheiro. Deixa eu te falar um negócio. O objetivo ganhar mais dinheiro... Provavelmente, você não vai chegar nisso. Você não vai alcançar. Por que que você não vai alcançar, Fábio? Porque ganhar mais dinheiro é assim, ó. Se você ganha 3 mil reais ou 3 mil dólares, você quer ganhar mais. Se você ganhar 1 real a mais ou 1 dólar a mais, você ganhou a mais. E você informou pra você que você já tá satisfeito com aquilo. É muito louco essa parada. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando aqui. Eu vou explicar um pouco melhor sobre essa situação. Outro que eu escuto muito. Quero emagrecer. Quero emagrecer não é objetivo a se alcançar. Olha que louco isso. Saber que quero emagrecer não é objetivo a alcançar. E você não vai alcançar. Você quer emagrecer quanto? Porque se você nem sabe o que precisa chegar aonde... Beleza. E aí? Pra onde eu vou? Fica muito difícil. E hoje essa técnica é pra ela virar uma mira a laser. Agora, quando você faz uma mira a laser, esse negócio... Essa questão de chegar em objetivos. Começar em sonhar mais. Começar em se desenvolver mais. Ela vira uma mira a laser pra você alcançar o que você realmente quer. E agora, de novo, a gente vai falar de você. E quando a gente trabalha em nós mesmos, o nosso ambiente também é trabalhado. Fábio, a gente já trabalhou a questão de família, dois Huntercasts atrás. Mas os dois Huntercasts passados, o passado e esse, nós vamos falar de você. Beleza, Fábio. Quando a gente fala da gente mesmo, eu vou falar uma visão do que eu tenho de quando eu falo de trabalhar nós mesmos internamente. Sabe qual que é? É aquele momento que você tá dentro do avião. Eu já falei isso algumas vezes quando a gente fala de nós internos. É aquele movimento de balanço no avião, balanço, aquela coisa toda. Tá acontecendo alguma coisa, cai as máscaras de oxigênio. Beleza, você quer deixar um legado pra sua família, pessoas que estão do seu lado voando com você no avião. Mas tá voando, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Se você pega a máscara e coloca primeiro no seu filho, na sua mãe, no seu tio, no seu irmão, nas pessoas que você ama, aqui do seu ladinho, provavelmente vocês dois vão ter problema. Isso se aconteça realmente um problema muito sério. Tá, Fábio, então em quem que eu tenho que colocar a máscara primeiro? Tá lá escrito no avião. Se você pegar o papelzinho, um dia que você tiver curiosidade dessa conversa que a gente tá tendo aqui, hoje não tem mais tanto isso, porque não tem aquele papelzinho. Mas antigamente, agora é só o pessoal demonstrando o que você tem que fazer com a máscara e tudo mais. Mas se você prestar atenção, quem olhou alguma vez aquele papel que antigamente tava no avião, na frente, eu já participei de eventos de socorrismo, eu já participei de... Uma época da minha vida eu gostava muito de ir pra natureza, fazer acampar, essa coisa toda. Cheguei a fazer um treinamento de socorrismo. Inclusive, não, depois eu falo sobre isso. E eu gostava de ficar olhando, assim, né, as técnicas, práticas, estratégias, do que que é pra segurança. E eu olhei lá na folha, várias vezes, na verdade, eu olhei do avião e tá lá. Coloque a máscara em você primeiro. Era da própria companhia. Mas por quê? Porque se você não coloca o oxigênio, e quando você tá em cima, e você perde o oxigênio, aquele oxigênio, ele é trabalhado muito rápido no seu organismo, você não tem claridade do que você tá fazendo. Então, às vezes você quer ajudar a pessoa, você não dá conta, porque você não colocou oxigênio em você mesmo. E o que a gente tá fazendo aqui é colocar a máscara colocar a máscara em você mesmo. E eu tô vendo uma pessoa falando aqui, que não sei o que que ela tá falando. Gente, acho que não é o momento aqui agora, não. A gente tá falando de... E pior que em Instagram... A gente tá num momento tão individual aqui, né? Tô fazendo pra quem tá querendo fazer. Beleza, vamos lá. Então, quando você tá no avião, você tem que colocar o oxigênio em quem primeiro? Em você. É muito louco quando eu aprendi sobre isso, sabe? Porque a gente tem uma tendência de, não, nós estamos ajudando as pessoas, nós estamos... E a gente tem que ajudar mesmo, como eu falei lá no Legado. Mas internamente, quando você começa a se desenvolver, você, você vai ficando mais forte, você... E tá falando que tá travando? Meu Deus, eu não sei por que tá travando. Não sei. Vocês estão me ouvindo? Meu Deus do céu, agora eu vou entrar na técnica. Alguém falando que tava travando aqui. Bom, eu vou seguindo. Depois, pra mim aqui tá funcionando certinho. Não sei o que tá rolando, mas vamos lá. Então, quando você se prepara, você fica muito forte e as coisas vão acontecendo ao redor. Tem um livro. Eu vou indicar um livro pra vocês aqui. Eu acredito que eu já indiquei ele algumas vezes, mas... Eu vou indicar ele agora. Se chama O Poder do Hábito. É muito louco esse livro. É muito louco esse livro. O Poder do Hábito. E você vai perceber que tem um hábito que ele transforma você e ao seu redor. Inclusive, as pessoas que estão próximas de você. O Poder do Hábito é incrível esse livro. Se eu pudesse indicar um livro aqui hoje, eu indicaria O Poder do Hábito. A Diana tá falando que leu. Diana, lê com esse óculos que eu vou colocar aqui agora. Com essa lente. Tirando algumas camadas na frente. Então, é o seguinte. Vamos lá. Papel e caneta. Tá preparado aí? Vamos começar na técnica. Eita, essa técnica é massa. A gente já até comentou. Quem já sabe. De repente, você vai... Esse eu já sei. Esquece ele um pouquinho. Esquece um pouco. Porque essa técnica muita gente já sabe. Esquece um pouco. Entra no modo de... Eu posso aprender algo a mais. Na verdade, não é nem aprender. O que eu vejo desses nossos passos de Huntercast aqui. De Talk Hunter aqui. Que é essa questão mais de mindset. Esse desenvolvimento pessoal. Escuta só. Escuta só. Você vai gerar hábitos pra você. Pra te levar resultados incríveis. Mas de tudo que você escutar hoje. Pega uma coisa. Se você se conectar. Não se dispersar. Não olhar o WhatsApp. Não olhar nada. Ficar agora aqui com a gente. Se dê esse momento pra você. Se dê esse momento pra você agora. Porque se liga a nenhuma coisa. E não deixa de anotar ela. Mas depois que você anotar. Você tem que fazer ela hoje. O que você te sentir de sacada hoje. Coloca ela em prática hoje. Porque quando você vê uma coisa nova hoje. E já coloca em prática hoje. É inacreditável. A força que você vai criando o hábito disso. E é claro. Quando você inclusive tem resultados melhores. Do que você estava tendo. Crescendo. Que eu acredito que é curtir o progresso. Cada dia eu estou curtindo o progresso. Isso é muito louco. Vamos lá. Olha só. Seja smart. Se você traduzir essa frase. Smart é ser inteligente. Ser esperto. Não esperto. Espero que vocês sintam aqui. Que eu estou falando. Ser inteligente. Se você vai se desenvolver. Tem certas formas de se desenvolver. Que você levaria três, seis meses. Que você consegue se desenvolver em uma semana. É inacreditável quando você começa a aprender essas coisas. É inacreditável quando você começa a se desenvolver a fazer isso. Então vamos lá. O que é o smart? O smart serve para quê? Ele serve para que você alcance objetivos de uma forma mais rápida. De uma forma mais direta. De uma forma mais concentrada. Tá, Fábio? Mas por que isso? Porque eu acredito que é mais importante a direção do que a velocidade. E isso eu gostaria que você escrevesse. É mais importante. É mais importante. E eu vou explicar o porquê disso. É mais importante a direção do que a velocidade. Tá. Por que eu estou falando isso aqui para você? Por causa de um nome que nós, brasileiros, temos uma situação muito dentro da gente. Que se chama ansiedade. A ansiedade, ela foi gerada em nós de uma forma que hoje em dia, tudo que a gente precisa é ser rápido. Tudo que a gente precisa é ser fast food. A gente já comentou aqui sobre comer uma maçã. Você está comendo uma maçã, você pode estar fazendo tudo, menos comendo uma maçã. Você está mordendo uma maçã e já está pensando em um monte de coisa. Já está se desenvolvendo. Não se desenvolvendo, está pensando na dívida, está pensando no sei o que, está pensando no que aconteceu. Menos comendo uma maçã. E isso é gerado até nós, através da mídia, através de ensinamentos, através de coisas que vão colocando na nossa cabeça, através de pressões, através de N situações que vão gerando o que? Ansiedade. E essa ansiedade, ela gera algo que eu tenho que ter um resultado tudo muito rápido. E se eu não me preparo para isso, eu vou falar o que acontece. Está aqui, olha. Eu vou escrever aqui para você. Aqui é onde você está. E é importantíssimo você saber onde você está. E aqui é onde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar de verdade, você vai ter um caminho até chegar aqui. Agora, se você não tem isso aqui muito claro, você pode até chegar aqui, mas não foi onde você chegou. E você imprimiu velocidade. Ansiedade não tem que fazer, tem que ser vambora. E vai com tudo, imprime velocidade, chega num ponto. Ah, mas Fábio, eu estou próximo, Fábio. Não. Isso aqui, totalmente fora do que você realmente queria. E talvez esteja acontecendo isso com você agora. Por quê? De repente você passou anos construindo... Você quer aqui. Mas você, com ansiedade, com um monte de coisa que a gente vai colocando na frente dos nossos olhos. Um monte de coisa que a gente vai desenvolvendo de medo, de receios. Ou você trava aqui e fica rodando por aqui. Ou você quer imprimir muita velocidade de uma vez e acaba chegando em lugares que você realmente não decidiu chegar. Tá, Fábio? Mas como é que eu posso de verdade chegar onde eu quero chegar? E essa técnica é que eu vou te mostrar para você utilizar ela por um bom tempo. Você vai criando um hábito com ela e cada vez mais você vai colhendo frutos do que a gente tem falado. Inclusive aqui nos Talk Hunters. Tá legal? Então, beleza. Como que eu diminuo essas ansiedades? Como que eu posso ficar mais claro do que eu quero? Como que eu posso ser mais assertivo, assertiva? Como que eu posso virar uma mira a laser? Então, vamos lá. Como que a gente pode gerar essa mira a laser? Beleza. A primeira coisa é trabalhar no SMART. Então, você vai escrever assim, ó. Bem grande na sua folha. Vai ficar ao contrário aí, eu sei, né? Mas aqui, ó. S-M-A-R-T. SMART. Nós vamos trabalhar essa técnica. Que é uma técnica muito conhecida. Talvez você pegue detalhes. Talvez você pegue sacadas. Insights. Um insight. Que pode levar para o próximo nível. Próximo nível da onde? Da onde você quer chegar. Ok. Vamos falar aqui, então, de objetivos. Na quarta-feira passada, eu falei assim. Pegue um objetivo de seis meses. A gente não estava trabalhando aqui objetivos de um ano. O legal de você trabalhar o SMART são objetivos de seis meses. Objetivo de um ano. Objetivo para cinco anos. E o objetivo para dez anos. Eu tenho objetivo para trinta. Eu já fiz isso aqui para vinte e cinco anos e para trinta. Mas depois que eu tive que colocar muito em prática isso aqui. Eu tenho grandes objetivos com o projeto social que eu tenho. E a gente está desenvolvendo cada vez mais. Está ficando lindo. Está ficando cada vez mais forte. É muito louco essa parada. Mas eu tenho os meus objetivos também internos. Pessoais. Fábio, mas... As coisas mais loucas que eu escuto. Que, pelo amor de Deus, se você ainda estiver nisso aqui agora. A gente vai quebrar essa parada aqui para você agora. Ai, mas eu não sei se eu vou viver trinta anos. Por que eu tenho que ficar pensando aqui? Pelo amor de Deus. Não faça isso com você mesmo. Com você mesmo. Indiferente se hoje você tem setenta anos. Tem muita coisa para acontecer. E, Fábio, então, peraí. Eu poderia gerar resultados em mim que realmente eu passei anos sem fazer? Por que tem acontecido isso? Cada vez mais rápido de você conseguir alcançar mais isso. Porque essas técnicas, essas estratégias, Elas estão começando a ser difundidas mais. Com sessões de coach. Com sessões de visualização, por exemplo. Então, beleza. Nós vamos fazer... Nós vamos treinar junto aqui o objetivo de seis meses. O que você vai fazer aí agora? Se você já está acompanhando o Talk Hunter há mais tempo. Vê se você tem as anotações. O que eu faço? Eu tenho essas anotações aqui em papel, não tem? Em branco. Mas essas anotações normalmente a gente vai jogar fora. Perde. Pega um caderninho para você e anota as melhores sacadas. Eu tenho um caderno. Ah, não está aqui agora para mim porque eu tirei ele para fazer as minhas anotações ontem. Ontem foi massa. E você vai guardar aquilo porque, nossa, ontem eu estava folheando os insights desses anos que eu tenho estudado. Meu Deus do céu, olha que massa. Olha o progresso. Olha o meu progresso, pessoal. Quando eu fui olhando, caramba. Lembra nessa época que eu estava nessa fase? Essa aqui eu estava nessa? E foi muito massa. Eu não era olhar para trás e aquela coisa. Não. Olha a curtida de progresso, né? É muito louco. Então vamos lá. Objetivo de seis meses. Eu estava falando aqui para você lembrar. Pensar e se você já anotou, você vai colocar aí o seu objetivo. Qual é o objetivo meu de seis meses? Se você não lembrar agora, você vai anotar a técnica. Mas você precisa ter esse objetivo de seis meses mais claro. Por quê? Porque o Talk Hunter não existiu para ser mais uma live. Não nasceu para ser mais um. Ai, meu Deus. Estou sentindo ativado. Estou sentindo ativado. Estou motivado. E na semana que vem, daqui seis meses, um ano. Acabou que você não colocou o que realmente era para ser feito. Para você alcançar. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer a técnica, então? Vamos anotar aí? Beleza. O S, o S aqui do Smart, é uma sigla em inglês, mas vou trazer ela para o português, tá? Porque do inglês aqui é Specific, tá? Mas nós vamos falar específico. Vamos só traduzir. Específico. O que que é ser específico? Agora a gente vai entrar como raiz. Agora a gente vai entrar fundo nessa parada. O que que é, Fábio? Então me dá alguns exemplos de ser específico. Vamos lá. Eu comentei algumas vezes aqui de objetivos e sonhos que eu vi vocês colocando aqui no Talk Hunter. Então, objetivos como? Se vocês quiserem ir colocando objetivos aqui, a gente pode trabalhar com os objetivos que vocês vão colocando, tá? Se desenvolvendo aqui. Algumas metas, coisas que vocês se programaram a fazer. Eu vou falando se tá específico, se não tá, a gente já pode ir trabalhando quanto a isso. E aí eu posso, inclusive, trabalhar mais individualmente com vocês aqui, quem tá ao vivo mesmo, né? Tá sendo massa essa parada, essa experiência com vocês aqui ao vivo, tá incrível. Então vamos lá. Especificidade de gostaria de emagrecer. Meu objetivo é em seis meses quero emagrecer. Isso não é objetivo nem de longe, nem de longe. Não vai rolar isso. Não vai rolar. Você não sabe onde você quer chegar. Não, Fábio, o que que você tá falando então de saber o que vai querer chegar? Nesse caso aqui de emagrecer, nós temos várias situações. Tem situações de idade, tem situações do peso atual, tem situações de N, N situações que eu não vou entrar nisso aqui agora, mesmo porque eu não sou da área de saúde, embora eu estudo essa área de esporte, de saúde, desde criancinha eu amo isso, mas não é algo que eu vou ficar aqui falando. Eu vou falar da técnica em si. Tá, então em seis meses Quero Não vai ser quero emagrecer. Vai ser quanto? 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 Beleza. Hoje você pesa tanto, quanto que você quer. E na verdade, essa questão de emagrecer, quem tá com essa linha de emagrecer, ela é muito tênue, né? Porque você começa, nos primeiros meses, você perde, acaba, o peso da balança começa a perder mais, mas de certo tempo você faz mais exercícios, queima mais energia, faz tudo, e a balança não mexe. Aí você, ai meu Deus do céu, eu tô fazendo alguma coisa errada, não tô mais emagrecendo. Na verdade, você tá trocando só massa gorda por massa magra, eles têm o mesmo peso, e a balança não mexe. Mas as suas roupas começam a ficar mais folgadas. E às vezes a pessoa nem percebe isso, porque ela tá tão focada naquele número da balança. Então eu nem vou colocar isso aqui, não. Não vou colocar a meta de emagrecer aqui, não. Porque ela representa muita coisa. E quando você tem uma meta como essa, primeiro você vai, você tem que saber aonde que você quer chegar. E normalmente vai ser conversando com um especialista. Conversando com um nutricionista, conversando com um personal trainer, ou você vai conversar com um profissional de educação física, já especializado. N situações pra esse momento, pra você setar e falar assim, não, é real essa parada, eu consigo alcançar isso. Só que o que a gente escuta fora, normalmente, são coisas... Deixa eu pegar uma aqui que eu achei legal. Começar a vender os meus produtos próprios. Começar a vender os meus produtos próprios não é meta. Senão, dificilmente, você vai conseguir alcançar eles. Olha pra você ver como é que eu fico tão ligado. É muito tempo que eu fiz isso, essa técnica. Essa coisa que eu tô colocando aqui em prática junto com vocês. Eu vou usar isso aqui porque faz muito sentido pra gente em todas as áreas. Começar a vender meus produtos próprios. Começar a vender meus produtos próprios. Tá. Como vocês acham que a gente poderia melhorar isso? Começar a vender os meus produtos próprios. O que que é Serismate? Específico. Muito específico. Em... Beleza. Em seis meses. Como que eu posso realmente chegar mais próximo disso? Eu preciso... Eu vou anotar algumas coisas pra você deixar mais específico. Eu preciso de números. Fábio, algumas vezes não tem número. Não tem problema. Mas eu vou deixar uma... Uma forma com que você... Quando você sentar pra você... Oh, que legal, Emily. É... Pra que você comece a treinar isso. Então você precisa de números. Eu vou dar um exemplo de como eu posso fazer números. Ah, hoje eu vendo... Mas aí pra saber isso você tem que saber onde você tá. Vamos dar um exemplo. Digamos que você vende mensalmente ou você lucra mensalmente. Colocar aqui. Três mil dólares. Ou tá no Brasil três mil reais. Tá fora do Brasil três mil dólares. Tá dentro do Brasil três mil reais. em seis meses eu quero aumentar 20% do faturamento. Se for faturamento líquido você vai escrever... Se for do líquido você vai falar... Eu quero aumentar 20% do meu líquido. Aí você tem que saber qual que é o seu líquido. Eu quero aumentar o meu faturamento daqui a seis meses. se você tiver esse número e é importantíssimo que você tenha claro caso você decida fazer o seu negócio eu quero aumentar 20% do meu faturamento. Você colocou o que? Número. Vocês estão me entendendo que eu tô falando aqui de especificidade? Deixar muito específico. Como assim específico? Se é pra número eu vou colocar algum número. Ah, se você é empregado se você trabalha se você ganha um salário nossa hoje eu ganho cinco mil reais cinco mil dólares vamos colocar numa realidade melhor aqui três mil reais mês três mil três mil dólares mês o meu objetivo se você falasse assim é ganhar mais não é porque aqui seria se você ganhasse três mil reais e um é mais três mil dólares e um é mais você setou num lugar que não é pra setar não daqui seis meses eu quero tanto e você vai colocar um X de valor e eu vou eu vou inclusive falar sobre isso esse essa nossa estratégia que a gente tá usando aqui hoje por isso que eu tô tão entusiasmado o Ricardo perguntou ali e aí eu tô muito entusiasmado porque essa estratégia que eu tô montando com vocês aqui hoje não é pra você simplesmente fazer objetivos que você normalmente já conquista alguma vez você já fez a gente vai ver uma questão aqui de mensurável que é o próximo mas tem que te fazer borbulhar aqui tem que nossa eu tô sentindo meu Deus será que será que dá você tem que você tem que se desafiar pra isso aqui colocar em prática porque senão não vai vai ficar muito tem que ser uma parada que você tipo assim eu quero conquistar isso eu vou conquistar e agora eu tô trazendo algumas ferramentas pra você ficar mais próximo cada vez do seu objetivo então aumentar 20% já é número vou dar outro exemplo específico um exemplo pra vocês entenderem o tanto que dá pra ser específico você pode falar assim gostaria de trocar de carro a meta é gostaria de trocar de carro isso é meta? não se você realmente quer alcançar algo diferente não é trocar de carro igual você já troca normalmente eu tô dando exemplo só não tô falando que você tem que trocar carro não tô falando que tô dando alguns exemplos pra você entender o que que a gente tá trabalhando aqui no específico então esse específico não seria gostaria de trocar de carro seria seria você falar você pra falar pra você mesmo qual modelo que eu quero qual ano qual vai ser o tipo de banco qual vai ser o pneu qual vai ser a força deixa eu falar uma parada pra você quanto mais foi específico aqui tá todo riscado agora mas quem tava aqui no comecinho viu eu começando uma bolinha aqui e eu quero alcançar aqui uma bolinha aqui eu quero alcançar aqui e como que a gente pode fazer isso cada vez mais que você gera mais especificidade mas tem um negócio que uma frase que eu gosto que é onde você foca se expande tá vai ter coisas é tão louco essa parada quando você dá muita especificidade você vai encontrar pessoas no caminho que elas vão te ajudar a você o que você ia levar dois anos pra você alcançar o seu objetivo você vai alcançar em seis meses mas como assim faz porque você deixou muito claro e você tá tão claro tá tão vivo pra você que você começa a conversar sobre isso com algumas pessoas claro tem que ser pessoas chaves e essa pessoa fala assim cara mas eu sei como você pode alcançar isso por causa disso porque eu já vi isso e isso assim assim assado você sabia disso disso e disso você fala meu Deus do céu mas essa pessoa tava do meu lado eu não sabia disso não porque agora simplesmente você deu especificidade tá muito vivo pra você você eu costumo chamar de o radar está ligado o radar está ligado quando você gera muita especificidade vou dar um exemplo aí eu pergunto já perguntei pra algumas pessoas ah tá legal quais são seus objetivos pra seis meses ah eu gostaria de fazer uma reforma na minha casa reforma pra minha casa não é objetivo ela não vai alcançar essa parada em vez de alcançar em seis meses ela vai fazer um ano dois anos três anos aquela obra ainda vai continuar é isso que eu tô querendo passar pra vocês não então beleza qual que é a obra quanto vai me custar essa obra tá eu falei de números agora eu vou falar no específico quanto vocês vão escrever aí quanto quanto vai me custar isso se é um carro qual é o valor desse carro se é uma reforma qual é o valor dessa reforma Fábio eu tenho um objetivo emocional eu tenho um objetivo x que não é não mexe com dinheiro deixa eu te falar ele vai te custar algo o que que isso vai custar pra você se não vai te custar dinheiro vai te custar tempo vai te custar x y z você tem que ter isso muito específico o que que a gente tá dando aqui agora eu tô até tendo mais tempo nesse específico porque ele é um dos mais difíceis pra gente setar no papel eu fiz isso durante muitos anos com muitas pessoas e toda vez a pessoa tava de frente comigo ali eu fazia coaches individuais e coaches também em grupo e eu tava na frente da pessoa eu tava vendo a dificuldade dela conseguir colocar especificidade ainda tá já tá específico? não não tá específico essa parada ainda tá muito raso ou seja quanto mais você entra na especificidade você provavelmente vai chegar nesse resultado muito mais rápido do que simplesmente você ter um monte de objetivo na sua cabeça não, mas eu quero isso não, mas eu quero isso e fica um monte de coisa aí você passa anos e fala assim caramba o que que eu realmente tive de resultado forte esse ano? eu poderia até te perguntar isso o que que você fez de resultado forte nos últimos seis meses? de repente você não vai nem saber porque você não setou muito muito pontual muito específico o que que vai acontecer? não eu quero um objetivo nos próximos seis meses daqui seis meses eu quero fazer uma viagem cara se eu explicar aqui uma parada pra você que se for de hoje pra seis meses você quiser fazer uma viagem top uma viagem violenta que você de repente nunca fez e se você simplesmente falar não, eu quero essa viagem ela pode ser muito interessante e ela pode ser uma viagem épica na sua vida quando você começa a se desenvolver dela ah não mas eu sou daquelas pessoas que deu na pele eu vou tá tudo bem você pode fazer isso mas o que eu tô falando aqui pra você é de você fazer coisas diferentes uma coisa muito estruturada uma coisa forte de verdade na sua vida você vai lembrar dessa parada pro resto da vida porque se você se prepara pra viagem se você estuda sobre o local se você sabe até se a água da praia é mais fria mais quente se você sabe qual é o mês que é melhor naquele local isso tudo vai gerando algo que você engloba toda a família nessa parada então cada vez mais específico melhor tá legal e olha só meu deus eu não sei a hora que eu comecei aqui direito no nosso talk hunter por isso que é bom começar na hora certinha né eu não sei se já passou uma hora eu acho que já até passou já passou uma hora já do nosso encontro aqui deixa eu ver aqui acho que não né então vamos 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 prosseguir tá então beleza smart specific específico agora o m é de você vai anotar aí mensurável men surável ó diana me fala me fala que setinha é mensurável ó o junio tá falando ali já colocou específico nós estamos aí uns 45 minutos obrigado junio é mensurável tá por que que é tão importante ser mensurável porque é o seguinte eu deixei se anotar deixa eu deixa você voltar aqui comigo depois que você anotou já anotou aí ó a Anny fala sete vinte seis tá massa aqui o que que por que que é importante ser mensurável eu vou explicar essa situação do mensurável aqui agora pra você primeiro pra que você já não se frustre gerar uma frustração muito rápida que você primeiro acaba não alcançando o seu objetivo acaba gerando ao invés de você gerar situações pra realmente chegar no objetivo você vai gerar alucinações você vai vai gerar coisas que estão muito fora tá o que que é o mensurável esse mensurável ele é quase que uma faca de dois gumes porque você pode ficar abaixo demais ou acima demais beleza me explica um pouco melhor sobre mensurável vou dar um exemplo pra você você fala a gente tá colocando uma meta pra você trabalhar o smart durante seis meses agora você quer usar esse talk hunter você quer usar esse nosso encontro pra levar ele pra um próximo nível durante essa semana ou se quiçá se você tá realmente compromissado compromissada com você mesmo você vai parar depois do talk hunter e vai fazer pelo menos seis meses um ano cinco anos pelo menos esses três pra uma meta específica em seis meses uma meta específica em um ano e uma meta específica em cinco anos aí aí você ligou o turbo do que a gente tá falando aqui mas eu vou trabalhar com vocês de seis meses beleza eu setei que em seis meses eu vou comprar uma casa de dois milhões não eu vou comprar eu já vi já teve gente que já fez isso eu vou comprar uma casa de dois milhões daqui seis meses porque N coisas eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo isso pode ao invés de você gerar um objetivo você tá gerando algo que vai deixar você de gerar mais objetivos de verdade pra você vai começar a fazer que você diminua seus sonhos e aí tá um dos perigos muitas vezes de situações de coach pessoais eu direto com a pessoa que eu perguntava quais são seus sonhos a pessoa me falava sonhos como assim eu quero o que eu quero é meu dia a dia eu quero melhorar eu tô aqui pra melhorar tá melhorar o que o que que você sonha não Fábio pra mim se crescer um pouquinho se crescer se fizer pelo amor de Deus mas a maioria das vezes não é culpa da pessoa não é sua culpa que você acabou de sonhar mais é o que tá acontecendo no dia a dia então você nivela os seus sonhos com o que você recebe hoje ah esse ano eu posso fazer uma viagem ah de repente eu vou ter que vender 15 dias as minhas férias ou se você não trabalha como empregado é eu vou ter que fazer vou ter que trabalhar mais horas pra ter isso pra trocar dinheiro por tempo né e você mede o que você vai sonhar com o que você tá tendo de resultado hoje quem disse que tem que ser assim aqui nós vamos tirar essas escamas essas paradas essas coisas dos nossos olhos essas vendas esses medos esses receios vai lá e faz essa parada acontecer de verdade mostra pra você mesmo que é possível mas o mensurável é se você pega algo que te tira da zona de conforto que esse é o papel do mensurável ele não pode ser algo que já tá acontecendo com você no seu dia a dia vou dar um exemplo ah beleza eu já faço uma viagem por ano aí sabe meu objetivo de seis meses é fazer uma viagem cara não é pra essa técnica pra essa estratégia que eu tô falando aqui não é não eu vou fazer a mesma viagem eu já faço eu já vou pra tal lugar mesmo eu já vou lá já tem perdão eu vou lá já tem três anos que eu vou no mesmo lugar já tem ou já tem três anos que eu não vou em algum lugar mas esse ano eu vou o que eu tô te falando aqui de smart é te tirar da zona de conforto não é o uau vou ficar agora milionário em seis meses que pode acontecer Fábio pode mas isso pode te gerar coisas diferentes vou dar exemplo dos marcos pra quem é aluno lá do Amazon Hunter quem se desenvolve no projeto da Amazon por exemplo a gente tem marcos lá marcos de mil dólares em trinta dias marcos de cinco mil dólares em trinta dias marcos de dez mil dólares em trinta dias cem mil milhão se você já pensar que você vai não eu o próximo marco de seis meses é cinquenta mil dólares cara mas você não gerou um você tá fazendo um castelo em cima de areia porque você não sabe a fundação você nunca realmente mexeu com aquilo agora que você tá se movimentando você vai olhar pra cinquenta mil ou você vai olhar pro próximo mil dólares em trinta dias cinco mil dólares e aí eu tô aí eu tô dando especificidade eu quero esse número esse número eu vou alcançar ele mas tem que tirar da zona de conforto porque se você já fazia mil dólares já tá fazendo mil dólares mil dólares mil dólares não agora eu vou fazer dois mil dólares não pra essa meta aqui você teria que setar cinco mil pra nos próximos seis meses você virar o mundo mas querer alcançar os cinco mil ai Fábio mas eu alcancei quatro mil e seiscentos pelo amor de Deus se você não tivesse setado setaria lá nos mil ou dois mil não vai reclamar que você fez quatro mil e seiscentos curte o progresso porque se você curte o progresso o que era cinco vai ser dez porque você entendeu melhor o processo e tudo mais estão entendendo o que que é esse mensurável ele tem que te tirar eu vou escrever você vai escrever aí o mensurável tirar da zona de conforto zona de conforto não é algo não é algo e para aqui comigo pra você pensar uma coisa eu tô normalmente essas técnicas de smart a gente faz um videozinho de dez minutos o nosso papel aqui no Talk Hunter não é esse eu poderia falar pra você todos eles o S é isso o M é isso o R é isso o T é isso vai aí não eu tô querendo a fundo nós vamos nessa essa técnica é muito impressionante e não dá pra fazer muitas coisas muito rápido o que que você vai fazer nós vamos nos encontrar na quarta-feira da semana que vem e aí vai ser no horário certinho seis e três aqui no meu horário são seis da manhã sete e três no Easter Time oito e três no horário do Brasil e vocês aí de acordo com seus horários você vai se modelando pra isso nós estamos finalizando esse nosso runtercast mas o que que eu quis fazer aqui entrar fundo em cada ponto desses nos dois no próximo Talk Hunter nós vamos ver como é que vai ser se a gente vai fazer os três últimos ou mais só um que esse aqui talvez a gente pegue um Talk Hunter inteiro pro ar entende? essa ferramenta ela é tão uau agora nós já vamos utilizar o que nós usamos no Talk Hunter anterior foi o que? visualização não foi? pois você vai pegar essa meta específica de seis meses agora você gerou uma especificidade aqui não gerou? gente esse papel vai ser muito importante pra vocês por favor não te tira pega esse do papel de uma folha branca caso seja uma folha branca e anota no caderno que nós vamos dar sequência pra ela nos Talk Hunters seguintes é muito forte isso o que você vai fazer? vou dar um exemplo vou pegar um aqui que eu falei de algumas vezes aqui um carro não necessariamente tem que ser não é exemplo você vai pegar o seu a sua meta o seu objetivo de hoje pra daqui seis meses na verdade se você setou comigo nos Talk Hunters anterior já tem uns diazinhos aí pra frente que você já deve ter feito algumas ações e agora a gente vai estar setando algumas coisas fortes aqui então o poder da mentalização aqui agora da visualização você vai fechar os olhos vai relaxar igual a gente trouxe no Talk Hunters anterior relaxa lá e começa a visualizar essa meta mas eu vou visualizar ela sendo acontecida eu vou enganar não aconteceu ainda esquece um pouco disso esquece só faz e agora tem um objetivo pra essa visualização eu falei que se vocês treinassem vocês iam ficar cada vez mais miralezes de chegar no seu objetivo real que é o que beleza eu tava pensando no carro agora eu já escrevi no papel qual que é a marca qual que é o banco qual que é o pneu agora eu vou visualizar isso vou fechar os olhos e vou começar a olhar aquele carro só que quando você visualizar vão vir pra você mais especificidades uau eu não tinha olhado um monitor do de ld lcd o monitor ali que eu clico e vai me dar todas as funções do carro eu não tinha visto isso antes mas na hora que você visualizou você entrou no carro sente o cheiro do banco do que você quer essa especificidade agora vai turbinar a visualização você vai trazer cheiro você vai trazer gosto se você desejou uma viagem você vai sentir comendo aquele se você gosta de camarão você mordendo aquele camarão explodindo dentro eita eu até salivei aqui agora você explodindo aquele camarão na sua boca se você o que você decidiu desses seis meses você vai entrar ali com muita realidade com muita cor com muitos sons os sons vão ser variados vão ser baixos vão ser altos vão ser desenvolvidos vai ser baixinho vai ser quebrar padrão vai fazer uma loucura você vai sentir essa parada se você decidiu ir pra praia você vai sentir o seu pé pisando na praia e depois da sua visualização você vai anotar mais especificidades do que você vai querer só essa técnica você vai ver o tanto você o tanto que você vai se comprometer com você mesmo pra de verdade agora muitos anos se passaram e coisas muito grandes de repente você tentou alguma vez e falhou e tem que falhar pelo amor de Deus tem que errar nesse processo aqui quem disse que essa linha vai ser retinha agora quando a gente tem muita especificidade quando a gente já trabalha essa questão do mensurável isso te deixa mais forte pra situações que possam ocasionar que vão acontecer durante o processo buracos caminhos flechas que você vai ter que se desviar mas agora você tem uma coisa a olhar aonde eu olho aonde eu me desenvolvo como que eu vou fazer isso aqui de verdade acontecer e aí você vai fechar os olhos e vai sentir isso agora a cereja do bolo de hoje do Talk Hunter é se for uma coisa física você vai provar essa parada e eu vou dar um exemplo se for um carro você vai marcar na concessionária ou já vai na concessionária nosso próximo Talk Hunter é na quarta-feira até lá você vai de certa forma provar isso o que é provar é entrar dentro do carro que você já quer sentar sentir o cheiro tocar no carro isso é violento pra isso mas na maioria das vezes quando a gente está colocando pra seis meses um ano vai depender do que você pensou eu estou falando se for uma coisa que você possa tocar antes vá lá e toque não Fábio é algo que eu não eu não consigo tocar é algo se de repente eu quero aumentar 20% do meu faturamento em seis meses eu não consigo tocar isso na verdade consegue tocando outras pessoas que já fazem os 20% que você quer que você quer se aproximando mais disso mas a gente vai falar essa situação em outro em outro Talk Hunter então qual que é o seu papel de hoje até quarta-feira da semana que vem qual é o seu papel é anotar especificidades se você puder ficar com um papelzinho perto de você o celular o que que for você vai ter não vai ter sua sacada de agora do Talk Hunter você ativou na sua memória você ativou na sua mente se você gerou emoção aí pra você de verdade enquanto a gente tava falando aqui no Talk Hunter gerou gerou coisas em você isso vai perdurar por algum tempo você vai dormir de repente você sonha com isso amanhã você vai lembrar disso se você realmente tiver fazendo essas coisas que a gente tá falando aqui nos Talk Hunter se você visualizou na semana passada se você tem muito agora começando a escrever especificidade do seu objetivo tudo que você lembrar de especificidade de hoje até quarta-feira semana que vem você vai anotar visualizou cara esse olho eu não tinha olhado isso caramba até o Fábio me falou que eu ia ver isso mesmo você vai ver coisas que você não tá vendo agora porque agora você tá prestando atenção no que eu tô falando depois não é você e você fechou os olhos mentalizou aquele objetivo de seis meses lembrando mensurável ele tem que tirar da zona de conforto ele tem que fazer você ter calafrio nossa será que eu vou conseguir alcançar isso mesmo mas cuidado pra não ser aquele algo tipo assim isso aí nem vou tentar porque ou não eu vou você tá no fogo aqui milhão milhão dez milhões bilhão e aquele negócio tá você nesse momento nem tem possibilidades de gerar com que aquilo realmente fique pelo menos próximo de você tá muito longe não pode ficar no seu dia a dia nem longe mais é você que vai medir isso então você vai escrever e vai anotar agora já pra semana que vem aí é o último ponto pra gente fechar aqui o nosso talk espero que vocês tenham gostado desse talk de hoje é o seguinte uma imagem que representa esse objetivo uma imagem que representa esse objetivo tá que imagem é essa ou você vai recortar de revista ou você vai imprimir colorido Fábio eu não tenho impressora você não vai falar uma coisa dessa pra mim aqui no talk hunter né vai no alan house é o seu sonho é o seu objetivo é você que vai tá colocando razão nisso realidade nessa coisa vai no alan house dá um jeito ou imprime colorido ser possível grande de repente já viu essas coisas já tentou fazer isso algumas vezes já fiz isso não cansei esquece um pouco a gente tá falando aqui de cada um ponto muito muito dentro muito dentro alessandra deu risada de que aí alessandra alessandra o rafael ah é o rafael o que que vocês tão rindo né foi do de não ter impressora então me ouve como se fosse da família já te ouço todo dia é muito louco essa parada então é o seguinte imprime coloca colorido olha nas revistas pelo amor de deus faça alessandra é alessandra mesmo desculpa alessandra então vamos fazer vamos faz esse negócio de seis meses não foi mas eu falei pra você aqui que você pode turbinar esse talk hunter fazendo pra um ano e cinco anos não é se vocês olharem eu tenho na minha parede e alguns já viram outros não ainda pra trinta anos eu quero ajudar mil crianças crianças que foram abandonadas crianças que que apanharam certo tipo de situação né no projeto saber em trinta anos e eu setei pra trinta anos mil crianças eu tô encontrando pessoas nesse meio do caminho essa semana como eu tô muito focado nessa questão de ajudar essas crianças e tal e a gente tava vendo os primeiros computadores e essa coisa toda como desenvolvimento gente começou a aparecer salas professores se disponibilizando a dar aula de graça pessoas querendo ajudar o projeto eu falei meu Deus do céu o que eu pensei pra trinta anos pode se encortar pra cinco anos tá muito forte tá muito presente tá muito real essa parada né da gente conseguir tem uma linha tênue aqui de a gente vai trabalhar com crianças de 11 a 16 anos aí 16 anos já é adolescente né essa fase aqui ela é muito fácil de ser corruptiva né de ir pro caminho é só ela olhar pro lado assim já tem coisas ruins que ela pode se desenvolver ali rapidamente né e basicamente é só dar uma lá a gente vai ensinar vai ser a primeira turma agora vai ser programação depois vai ser web designer marketing digital e uma atenção e configuração de computadores né eu tenho esse começou em 2016 esse sonho de ajudar essas mil crianças né e eu tenho essas fotos daqueles meninos nos computadores né e claro junto dos meus objetivos e sonhos mas é muito forte isso em mim né e vai ter um talk hunter que eu vou falar pra vocês o tanto que eu aprendi que dar é melhor do que receber hein meu Deus do céu quando eu aprendi essa coisa de dar 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 o máximo que você pode sem pedir em troca é inacreditável o que pode acontecer com a vida as fotos que eu vejo eu choro aqui choro mesmo de verdade eu sou chorão mesmo é quando eu vejo as fotos eu vejo as coisas acontecendo ninguém precisa saber que sou eu eu tô comentando com vocês aqui mas a gente tá falando agora de um talk hunter dois talk hunters anteriores que é a questão do legado mas desse objetivo aqui seis meses um ano cinco anos faça o seu objetivo a gente vai criar objetivos desse do dar eu vou criar eu vou trabalhar junto com vocês aqui que eu acho muito forte vai ter um talk hunter que a gente vai falar sobre essas coisas né que mudou muito a minha vida com situações que eu fui podendo em vez de eu ter aquela mentalidade de só receber só não eu quero ganhar não mas essa pessoa me passou pra trás porque eu podia ganhar mais por causa disso 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 não mas eu vou trabalhar mais horas por causa disso disso quando eu comecei a falar se eu mudar essa chave essa chave foi mudando pra mim ela foi tendo realmente resultados inexplicáveis mas eu quero passar essas paradas aqui pra vocês também mas não era isso aqui que eu queria falar não é só porque eu tô falando aqui que de 30 anos eu lembrei agora de uma grande meta minha aqui com mil crianças não é pra começar de mil tem que começar de 10 e a gente vai começar com 10 20 30 eu pensei que a gente ia começar com 10 o negócio tá tomando uma proporção tão gigante agora vai ser muito massa gente foi incrível estar com vocês aqui é bora fazer essa coisa acontecer nós estamos aqui numa quarta feira vamos deixar aquela parada de ainda bem que tá chegando sexta-feira esse nosso grupo aqui a gente ainda tem mais de 50 pessoas junto com a gente aqui eu tô de cara é uau é incrível estar com vocês assim a coisa tá desse jeito aqui vamos parar com essa parada de ainda bem que tá chegando sexta-feira se você vivenciar o seu dia a dia todo dia é uma sexta-feira todo dia é um sábado sendo sincero pra vocês ontem eu tava pensando que é sábado porque ontem foi terça-feira eu tava com os pés pra cima assistindo um cinema mega ultra grande com minha filha com um desenho massa a gente sorrindo lá duas horas da tarde sabe o seu dia pode ser mais curtível de verdade esquece essa parada de ai tá chegando sexta-feira pega hoje e faz o que você quer não o que as outras pessoas estão querendo pra você nós vamos falar nós vamos falar inclusive de agendas aqui um dia do Talk Hunter vai ter quando a gente chegar aqui no último T que eu vou falar qual que é tempo mas eu vou entrar a fundo se brincar a gente ia fazer um Talk Hunter só com T porque normalmente a gente tá fazendo agenda dos outros e não nossa agenda e eu vou mostrar isso pra você e você vai falar pra você mesmo o tanto que você tá fazendo agenda dos outros e como você pode fazer a sua agenda e curtir mais tempo com o que você gosta e se você não trocar se você não trabalhar nesse T forte aqui é muito difícil de acontecer o que realmente você quer tirando você da zona de conforto é muito difícil gente é quarta-feira pelo amor de Deus curte essa parada faz por você vai comer uma maçã hoje come uma maçã você vai almoçar corta devagarzinho coloca aquela comida na boca e mastiga a gente nem tem mastigado mais mas por que ainda não chegou sexta-feira é por isso corta a comida coloca o garfo na boca saliva aquilo lá mastiga curte aquele momento entende? vamos fazer essa parada? posso contar com vocês? na verdade você vai contar com você mesmo porque eu acredito que a nossa vida pode ser mais forte abraço gente fiquem com Deus até a próxima quarta-feira uau quarta-feira nós até temos tema que é continuar o arte aqui ó arte arte por toda parte nós vamos trabalhar o restante do smart a gente vai entrar a gente vai entrar mas faça escreva coloque no papel anote imprima anota as especificidades vai por mim na próxima quarta-feira você já vai estar mais confiante em você mesmo do que o resultado que você vai ter aqui de seis meses bora fazer acontecer fiquem com Deus forte abraço vamos que vamos um abração forte mesmo que tá muito louco essa parada do talk hunt aqui junto com vocês forte abraço tchau gente até quarta-feira tchau